Provérbios capítulo 4 Exordação a adquirir a sabedoria e a apartar-se do caminho dos ímpios Ouvi, filhos, a correção do pai e estai atentos para conhecer-lhes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, e ele ensinava-me e dizia-me, retenha as minhas palavras o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca, não desampares a sabedoria e ela te guardará, ama-a e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuís, adquire o conhecimento. Exalta-a e ela te exaltará e, abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues. Guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o. Não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Tchau. 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 Tchau.